Antônio La Selva não mede esforços para conseguir o que quer E agora, a vida de Aline está em perigo Quero que você acabe com aquela viúva Mas escute bem Vai parecer um acidente Vem da sua mãe ficar esperando Na casa agora se favorece a provocação Hoje, Terra e Paixão